Oh Cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já que eu sei de tanto solustar Quem tem é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Eu dei meu coração a um belo rabate Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh Cupido, porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não guiei Oh Cupido, ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido, eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh Cupido, mas seu Cupido, coração Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido, por favor vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido, ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Stupid Cupid, you're a real mean guy I like to put your things when you can't fly I've been lovin' at the cryin' shame And I know that you're the one of me Hey, hey, let me free Stupid Cupid, stop pickin' on me Hey, let me free Stupid Cupid, stop pickin' on me Abbronzate tutte chiazze Pelle rosse un po' paonazze Son le ragazze che prendono il show Ma ce n'è una Che prende la luna Tintarella di luna Tintarella color lante Che va bianca la sua pelle Tinta bella tra le pelle Tinta bella tra le pelle Coupido, si vem de candida My fine feathered friend with your cute little pranks I would like to express my thanks I trusted you implicitly But what a double crosser you turned out to be Stupid Cupid, you're a real mean guy I'd like to clip your wings so you can't fly I'm in love and it's a cryin' shame Stupid Cupid, and I know that you're the one to blame Stupid Cupid, hey, hey, set me free Stupid Cupid, stop pickin' on me Stupid Cupid, you mixed me up But good right from the very start I can't do my homework and I can't be straight Stupid Cupid, I meet her every morning While I'm half past eight Stupid Cupid, well I'm actin' like a lovesy fool Stupid Cupid, you even got me carryin' her books to skew Stupid Cupid, hey, hey, set me free Stupid Cupid, stop pickin' on me Stupid Cupid You mixed me up But good right from the very start Hey now, go play Robin Hood with somebody else's heart You got me jumpin' like a crazy clown Stupid Cupid And I don't beat you what you're puttin' down Stupid Cupid Well, since I kissed her lovin' lips and wife Stupid Cupid The thing that bothers me is that I'd like to fight Stupid Cupid Hey, hey, set me free Stupid Cupid, stop picking on me Yeah, hey, hey, hey A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL